Boa noite Maringá, nós voltamos a falar ao vivo do auditório Hélio Moreira aqui na Prefeitura. Terminou nesse momento uma reunião emergencial aqui que envolveu todo o entourage da Prefeitura de Maringá, mas também representações de classes, de hospitais, porque nós estamos diante de uma emergência dentro da emergência que já é a pandemia de Covid. O que acontece? Acontece que hoje Maringá registrou 407 novos casos e 6 mortes. Isso está causando uma situação de muita dificuldade dentro dos hospitais que estão tendo muita dificuldade na gestão dos leitos de UTIs que já estão começando a ficar em grande dificuldade, mas também estamos tendo grande dificuldade com a gestão de pessoal. Faltam enfermeiros, falta pessoal burocrático, faltam médicos. A Prefeitura decidiu que a partir de amanhã vai entrar em vigor um novo decreto. Nós vamos conversar aqui agora com o prefeito em exercício Edson Escabora, que vai ter amanhã a grande responsabilidade de colocar a caneta Edson Escabora. Boa noite. Boa noite, nosso prefeito em exercício. Prefeito, o senhor já começou tendo que vai ter que colocar aí a sua assinatura. E uma decisão que é difícil de tomar, a gente sabe muito bem, porque é necessária diante de tudo aquilo que está acontecendo. 407 casos, mais de 400 em dois dias. Hoje lamentamos a morte de seis maringaenses. É uma tristeza para a gente e temos que tentar trazer a consciência aí para que a gente não tenha que voltar naquele início lá. Exatamente, você falou tudo. Hoje o que nós precisamos é os cidadãos de Maringá colaborarem nesse momento delicado. Vocês ouviram aqui que nós abrirmos mais leitos não é nem um problema, isso é muito fácil. O problema é o material humano, o ser humano. Desde o técnico de enfermagem, os enfermeiros padrões, o médico, esse pessoal já está esgotado. Não tem mais condição de muito mais trabalho. É por isso que a gente precisa que as pessoas tomem consciência desse momento. Tem um momento de cidadania. Se for possível ficar em casa, fique em casa. Não vá às ruas, não use as praças. Nós temos praças maravilhosas que foram realizadas. E de fato vamos lá na notícia do dia diante de todos esses números aqui tremendos. Hoje temos 16 crianças, né? Dezenas e dezenas de jovens, muitos jovens de 13, 15, 14 anos. Isso aí é a situação. Aí amanhã nós temos um decreto, o que nós já sabemos efetivamente desse decreto aí? Tem aí, vamos dizer assim, um ponto aberto sobre a questão do toque de recolher, mas pra outras coisas nós já sabemos, né? A princípio, o toque de recolher é às 10 horas, né? A partir das 10 horas, ninguém mais... Desculpa, os restaurantes que devem fechar às 10 horas. Aliás, todos os estabelecimentos fecham às 10 horas. 11 horas é aquele tempo que ele tem pra chegar até a sua casa. A partir das 11 horas, decreto diz o quê? É pra você ficar em casa. Você deve estar na sua casa e não mais circulando nas ruas, né? Mas muito mais do que um decreto é a consciência da população. A população precisa se conscientizar que o momento é muito grave e ele precisa colaborar. Tem a questão dos espaços públicos e também dos clubes, dos jogos de futebol, tudo vai estar tudo isso no decreto, explica pra gente. Isso. Todos os jogos coletivos, futebol, vôlei, basquete, tudo que envolve muita gente jogando, esses estão proibidos a partir de amanhã, né? A ocupação dos espaços públicos não está proibida, mas a gente pede para que as pessoas não os ocupem nesse momento. É uma questão de colaboração. Os clubes sociais, esses sim, dentro dele, as atividades foram bastante restritas. Não se pede mais, por exemplo, usar a piscina como lazer, a não ser como aula de natação, né? Muitas restrições nos clubes sociais. Caltre, Olímpico, né? Então, essas restrições entram a partir de amanhã e isso não quer dizer também que não teremos... Publicamos na quarta e na quinta-feira entra em vigor, isso? Nós publicamos na quarta-feira, vai entrar em vigor na quinta-feira. Isso não quer dizer que na quinta-feira nós tenhamos um outro decreto, né? Vai depender tudo dos números. A cada dia a nossa comissão está se reunindo praticamente 24 horas por dia e dependendo dos números, dependendo dos casos, a gente altera ou faz mais um outro decreto. A impressão do Edson Escabora, prefeito, vai bastar? O quê? Não entendi. Vai ser suficiente aquilo que vocês vão colocar aí no decreto para baixar o número de contágios? Olha, a gente entende que os decretos que já existem já são suficientes para que a gente atravesse essa pandemia da melhor maneira possível. O problema é que a população ainda não está colaborando o suficiente. O que nós temos de decreto já seria suficiente. Agora, precisa ainda da população entender a situação e colaborar mais, utilizando máscaras, álcool gel, distanciamento social, cuidar mais dos nossos idosos. Porque hoje, quem está nas ruas, quem está desrespeitando mais os decretos são os jovens. Eles estão pegando. Só que, como eles são jovens ainda, a sua resistência é muito maior, eles praticamente não têm nenhum efeito do Covid. É bem assim, né? Tem, mas não tão graves. Não são efeitos muito graves. Então, eles tomam lá o paracetemol, Sara, o problema é eles levarem para casa. E lá na casa tem o avô, tem a avó, o pai, a mãe. Aí sim, para esse grupo de risco, com comorbidade, aí sim que o Covid ataca e ataca de maneira muito forte. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para o cidadão maringaense, nesse momento que podemos ter um colapso nos hospitais de Maringá, com tudo que vem acontecendo, com esses números apresentados no boletim? A mensagem é que eu venho já falando, a exaustão. Precisamos da colaboração da população. Nós não estamos brincando. Não é uma gripinha. Isso é sério. É muito sério. Nós estamos com toda a região, como Aroma, Cianorte, Campo Mourão, Apucarana, todos os hospitais já em colapso. Aqui em Maringá, todos os hospitais particulares estão em colapso. Somente nos leitos SUS ainda aqui em Maringá, os nossos leitos SUS, esses sim ainda estão com uma certa vacância. Mas isso quer dizer o quê? Que toda a região vai acabar desembocando em Maringá e isso vai causar o colapso aqui também na região. Já montamos mais leitos, estamos montando mais leitos, mas o problema hoje também é o ser humano. É o técnico de enfermagem, é o médico, é a enfermeira. Nós não temos mais material humano. Estamos remanejando, fazendo de tudo para que tudo acabe bem. Agora, se a população não ajudar, não há preparo, não há sacrifício desse pessoal da linha de frente que vai fazer frente ao desrespeito da população. Edson, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Nós vamos continuar seguindo todo o desdobramento dos fatos da Covid na nossa cidade. A gente vai estar aqui praticamente 24 horas. Nós estamos muito cansados. Não é fácil você lidar com vários setores ao mesmo tempo, muitas demandas. Fizemos várias reuniões hoje. Então, mas principalmente, minha gente, você, Maringaense, eu preciso da sua ajuda, da sua compreensão desse momento. É preciso que você colabore. Essa gripe, esse Covid é delicado. Não é uma situação fácil. A gente precisa de vocês. Tá bem. É isso mesmo. Eu acho que com as palavras do nosso prefeito interino, a gente pode encerrar esse material aqui. Essa é a realidade. Cada um seja responsável e faça a sua parte. A Covid não é uma gripezinha. Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, de fato, Maringá. Ao vivo, sem censura e sem cortes. Não vou lhe perguntar para aqueles caras aqui. O que é que eles falam? O cara, estamos aqui trabalhando e está aqui tirando o sarro de nós aqui. Esse frigo e outro babaca ali. Vou perguntar se eles estão achando graça no nosso trabalho. É, espera aí. Vem cá, pessoal. Vem cá, vamos perguntar para eles. Não tem salvo isso, né? Ele se salva sozinho. Tudo certo? Não tem salvo isso, né?